Vale a pena ficar três horas sentado no cinema para ver Oppenheimer? Bom, nesse vídeo eu conto para você se você vai perder tempo no cinema ou se eu vou te dar uma dica de um filme genial. Mas antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal da Mix aqui e ative o sininho. Não vai levar nem três segundos para você não perder nenhum conteúdo do nosso canal aqui e vamos então fazer essa resenha de um filme que dividiu opiniões, mas eu vou te explicar direitinho o porquê disso tudo. Vamos lá. Para falar do longa Oppenheimer, eu preciso primeiro falar do diretor, aclamado Christopher Nolan, um dos principais nomes do cinema atualmente, um cara muito respeitado. Ele tem também a admiração do mundo nerd, muito por causa dos filmes que ele fez, que envolvem ciência, envolvem super-heróis, é dele a trilogia Cavaleiro das Trevas. Ele tem filmes enigmáticos como a Origem, esse é o meu favorito. Tenets, um dos mais recentes. Tem aquele filme O Grande Truque também, que é genial e tem um final surpreendente. Um cineasta à moda antiga. E isso é literalmente, porque é um cara avesso a muita tecnologia. Apesar de usar as câmeras IMAX, ele foi um dos pioneiros no cinema, mas ele gosta de fazer as cenas do jeito que elas são mesmo. Ele é contra o fundo verde, muita digitalização. Então, o cara filme que está ali, e o que não está ali, ele cria. Ele faz os cenários, ele faz toda a ambientação, porque ele quer que os atores se sintam à vontade no cenário. E ele quer passar para as pessoas a maior verdade possível através do cinema. Então, por isso que ele tem essa característica e é muito diferencial se a gente pensar hoje na grande maioria dos cineastas de Hollywood, aderindo a mais tecnologias possíveis. Então, é um diretor que eu admiro muito. Aí, pensando nesse conceito, você já vai perceber que Oppenheimer, ele tem esse jeito de ser apresentado. Inclusive, nos trailers já dá para entender. E ele já deu algumas declarações dizendo que filmou praticamente tudo na vida real mesmo, incluindo a explosão da bomba atômica. Mas eu vou dar detalhes dessa cena já já para você aqui. Uma outra característica do Christopher Nolan é que ele é muito didático. O que que é isso? Todo conceito que ele quer usar na sua história, ele explica nos mínimos detalhes. Lembra desse personagem da Praça é Nossa? Mas é isso mesmo. Ele vai trazer para você toda a explicação bonitinha do que ele quer passar, para que você entenda exatamente a história que ele está contando. Porque se você não entender esse conceito, parte da história vai se perder. Isso acontece na trilogia Batman, onde ele explica cada acessório que o Bruce Wayne vai usar, da onde que veio, para que serve. No filme A Origem, essa coisa do sonho dentro de sonho, ele explica em várias partes do filme o que isso significa, para você entender onde ele quer chegar na história. E em Oppenheimer, um filme que é baseado numa biografia desse físico americano, não é diferente. Conceitos como a física quântica, extremamente complexo, no filme fica fácil de entender e você acaba enxergando, mais ou menos, coisas que você nunca tinha parado para pensar. E é engraçado, né? Às vezes, um negócio que leva-se aulas e aulas numa escola ou numa faculdade, às vezes, num diálogo de um filme do Christopher Nolan, você entende uma coisa super complexa como física quântica e até alguns detalhes da bomba atômica acabam ficando muito claros, porque você precisa saber de tudo isso para entender a história e, no caso aqui, uma história que realmente aconteceu na humanidade. Essa característica didática do Christopher Nolan, que em alguns filmes funciona, em Oppenheimer é cansativo. Então, essa é a minha primeira crítica negativa a esse filme. Eu sou fã do Christopher Nolan, mas ele exagerou, passou do ponto. Eu acho que o cara chega num momento da carreira onde ele não pensa mais, né? Se as pessoas vão gostar ou não. Ah, deixa eu tirar um pouco daqui, deixa eu economizar ali. Ele entrega o máximo que ele quiser entregar, achando que todo mundo vai comprar. E, assim, as primeiras impressões do filme são boas, a bilheteria começou bem, mas eu acho que ele poderia tirar uns 40 minutos do filme, porque essa necessidade de explicar muito e de ter muitos diálogos deixa o filme muito cansativo, principalmente na metade dele. Aqueles diálogos são importantes, eles precisam estar ali, mas é muito arrastado. E é um diálogo atrás do outro. E vai, e fala, e conversa com um, e encontra o outro. E aquilo cansa no momento. Me cansou. Eu que adoro ver um diálogo num filme. Eu fiquei cansado. Existe essa necessidade porque o filme trabalha em duas frentes, tá? De um lado, você tem a história do Oppenheimer, o físico. Desde a época que ele era estudante, a gente vê um pouco ali da coisa perturbada que ele tem, porque ele tem umas visões, uns sonhos acordados. Ele sonha com explosões, com energia, sabe, atômica em volta dele. A cabeça do cara é alucinante, sabe? É realmente impressionante você ver isso, você entrar um pouco na mente dele. Ele tem sonhos com um mundo, parece um mundo paralelo, assim. É muito louco. Você vê que o cara que criou a bomba atômica imaginava explosões na cabeça dele. Você acaba, tipo, explodindo a sua também, pensar um negócio desse. E paralelo a isso, a história dele, e até o lado mulherengo, o lado pai dele, que eu já vou chegar lá, você tem uma investigação política. Porque o Oppenheimer, ele é suspeito de ser comunista. E nessa época onde a história da humanidade, onde o filme se passa, existia uma caça às bruxas nos Estados Unidos. Todo e qualquer pensamento ou uma suposição comunista era perseguido e eles investigavam, eles eram maldosos e eles iam atrás mesmo. E por ele ter um irmão, ele, o Oppenheimer, ter um irmão que tinha ali a simpatia do partido, ele gostava de algumas ideias do comunismo, apesar de nunca ter sido do partido de fato, ele é alvo de investigação. Diziam até que ele poderia ter passado algumas informações do projeto atômico dos Estados Unidos para a Rússia, para a União Soviética na época. Então, assim, são esses dois paralelos que vão se encontrando na história para explicar todas essas conversas, as traições e também os julgamentos. Eles tomam muito tempo do filme. E aquilo que você quer ver de verdade, que é a criação da bomba atômica, acaba ficando meio que em segundo plano. O filme está muito mais preocupado em mostrar a trajetória do Oppenheimer até criar a cidade destruidora de cidades, que é o tal do Projeto Manhattan, por que que eles foram lá para o meio do nada fazer uma cidade do zero? Trouxeram várias mentes brilhantes americanas para montar uma equipe e criar essa energia poderosa para acabar com a Segunda Guerra Mundial? No meio das motivações do Oppenheimer, você vai entendendo se ele de fato estava preocupado com a tal da Segunda Guerra. O cara estava atrás de fama, mas o filme questiona isso. Aí, você assistindo que vai decidir se você acredita que ele queria mesmo fazer o bem soltando uma bomba nuclear ou se ele estava em busca de fama, até porque foi ele que trouxe os primeiros estudos de física quântica para os Estados Unidos. É um cara petulante. O Oppenheimer se achava um pouquinho, sabe? Ele tem aquele olhar superior assim, sabe? Vocês estão falando com um cara brilhante aqui, dá licença. Então, o filme quer tratar o cara dessa maneira. Apesar que, assim, ele é judeu e em algum momento do filme ele fala que ele tem muita raiva do que os nazistas estão fazendo com o povo judeu, que é o povo dele. Ele quer dar uma resposta para esses caras. Só que você percebe que tem muito mais ciência do que guerra. Ele é um cara da teoria e não da ação. E é isso que você vai ver no filme. Sobre a bomba, existe um momento da explosão da bomba. Eu não vou entregar muitos spoilers aqui, não. A cena foi feita de verdade, não tem efeito visual, não tem fundo verde. O Christopher Nolan teve a preocupação de recriar o momento da bomba atômica. Mais ou menos como que seria na vida real. E o visual é agoniante, um pouco incômodo, que é exatamente como ele quer passar. Tem a questão do som também, que arrepia, né? Aí não é só a imagem. A questão do som que faz a cadeira tremer, sabe? É bem isso mesmo. Só que eu esperava um pouco mais, porque, confesso a vocês, não só eu, mas muita gente espera ver no filme Oppenheimer tudo o que envolve a bomba atômica, os seus efeitos, as suas causas. Você não vai ver, por exemplo, as consequências da bomba lá em Hiroshima e Nagasaki. Não espere muitos detalhes a respeito dessa parte, até porque é uma história conhecida de todos. É muito a visão do cara. É muito o que o Oppenheimer acredita e como que ele enxerga tudo isso. E o filme usa um recurso muito interessante. Parte dele é preto e branco e a outra parte colorida. Quando não tem cor, o filme, é justamente a parte das traições, das investigações, dos processos judiciais, dos julgamentos. Aquela coisa crua e fria da história mesmo, dos fatos. E a parte colorida é essa parte, sabe, linda, entre aspas, do Oppenheimer. Porque a bomba atômica é a criação da vida dele. É o legado que ele quer deixar para o mundo. Ele acha que ele está fazendo bem. Então, por isso que a sequência toda é colorida. Veja só que coisa perturbadora. Ele é um cara realmente estranho. Isso dá um efeito em você quando você está assistindo. Porque quando a gente pensa em toda consequência e quando a gente para para analisar que essa é uma história real e que mudou o mundo, é justamente esse grande atrativo de Oppenheimer. E aí você acaba se interessando pela história do cara e pela trama que você está assistindo. Tem uma cena no filme que eu quero destacar, que mexeu muito comigo, não chega a ser um spoiler, né, não vai estragar a sua experiência. Mas como eu sou pai, eu fiquei muito sentido com isso. Porque o Oppenheimer, ele é mulherengo, como eu disse agora há pouco, mas ele se casa. E o casamento dele é uma droga, porque o cara está preocupado com a bomba atômica. Ele tem um filho. Ele chega um dia do trabalho, tarde da noite, a esposa dele está exausta, com aquelas olheiras, sabe, acabadas. E a criança está chorando. E ele chega a falar para a esposa, ela está chorando. Ah, jura? Jura que o bebê está chorando? Que coisa, que percepção que você tem e tal. O que ele faz? Ele decide levar o bebê para um casal de amigos cuidar. Olha, eu não vou poder cuidar agora. Ele prefere carregar no colo a bomba atômica do que o próprio filho. Para você ver o tamanho da obsessão desse cara. Certas coisas que a gente às vezes não tem na escola, quando a gente estuda sobre Segunda Guerra Mundial. A gente não tem essa visão íntima, essa visão nua quase, do Oppenheimer. Poxa, o cara está mais preocupado em destruir vidas do que cuidar do seu filho. Então isso faz a gente refletir sobre um monte de coisas e até sobre o nosso próprio trabalho. De repente você que está me assistindo agora, que trabalha pra caramba, que vai pra lá, vai pra cá, chega tarde em casa, não dá tanta atenção para as pessoas da sua família, para os seus amigos. É bom a gente pensar de vez em quando nessas coisas, né? E é uma reflexão forte, uma mensagem poderosa que o filme vai fazer você pensar com certeza. Até aqui você percebeu que eu trouxe pontos positivos e negativos sobre Oppenheimer. Agora, porque eu falei dos diálogos longos, agora é preciso reconhecer o elenco maravilhoso que o Christopher Nolan escolheu, tá? Então nós temos o Matt Damon fazendo um líder lá do exército americano. Ele está, como sempre, incrível. Robert Downey Jr., muito elogiado pela crítica. Ele faz um político ali meio duvidoso, um cara que contrata o Oppenheimer ali pra começar o projeto Manhattan, mas depois tem um negócio ali complexo que eu não vou te contar, mas ele está excelente no filme. Emily Blunt, que faz a esposa do Oppenheimer, também vive um papel dramático, maravilhoso. E o Kylian Murphy, que dá vida ao protagonista, ele está no seu melhor papel. É um queridinho do Christopher Nolan, ele já apareceu em filmes como A Origem, e ele foi o espantalho em O Cavaleiro das Trevas. E é um cara que tem um olhar penetrante, sabe? Ele consegue passar toda a carga emocional, toda a petulância, e até algumas dúvidas a respeito da personalidade do Oppenheimer. E esses diálogos longos, eles são permeados com trilha sonora. Então, assim, tudo bem, o diálogo dura bastante, vai falar pra caramba no filme, vai. Mas ele tem a música presente, a trilha sonora está sempre ali, diferente de um diálogo silencioso. Isso é uma técnica do Christopher Nolan, ele faz isso em praticamente todos os filmes. Então, você ter a trilha sonora o tempo todo naquele diálogo intenso, deixa a cena um pouco melhor de assistir, e isso é um ponto positivo pro filme. Mais alguns pontos que eu gostei em Oppenheimer. Eu adoro quando o Christopher Nolan desconstrói o próprio filme. Porque no meio do fio da meada, da história linear propriamente dita, ele vai jogando alguns flashbacks, e isso é um recurso que não é só ele que usa, mas ele usa muito bem. Então, você tem alguns pitacos da história fora da ordem. E aí, no final do filme, essas histórias vão se juntando, e aí você tem 30 minutos finais fantásticos. Eu fiquei arrepiado com a sequência final de Oppenheimer, por isso que são três horas de filme, mas aqui eu já tô respondendo a pergunta que eu fiz lá no início. Realmente, vale a pena você esperar esses últimos 30 minutos, porque eles são tão explosivos quanto uma bomba atômica. E eu não tô falando de ação, não. Eu tô falando de diálogos, olha só que curioso. Eu tô falando de impactos, de história, de traições, coisas tipo que você não esperava de certas pessoas, algumas coisas que você esperava. Então, ele consegue ter um desfecho maravilhoso, e com uma mensagem realmente poderosa. E aqui tem também uma característica do Christopher Nolan, porque ele costuma acabar os filmes dele com uma porrada, tá? Acho que é a melhor definição. Geralmente, a última linha, a última frase do filme é um soco na sua cara, é um soco no estômago, que é pra você sair do cinema refletindo. Quem assistiu A Origem aí, por exemplo, o final da Origem, que eu não vou dar spoiler aqui, ele é desse jeito. E Oppenheimer faz você refletir por vários e vários dias, então eu gosto muito do final. Eu gosto bastante também da presença de Albert Einstein, uma das maiores mentes que esse mundo já viu. Ele tá pouco no filme, mas quando ele aparece, você quer prestar atenção em cada palavra que Albert Einstein fala, e é outro ponto muito acertado, muito positivo do filme. Agora, uma coisa que eu preciso observar aqui, na sessão que eu fui, e eu fui logo no dia da estreia, umas 15 pessoas saíram da sala no meio do filme, justamente onde ele tá com a parte de diálogos mais longa. Só que no final, a galera que ficou, aplaudiu. Uma coisa que não é comum de você ver num filme, poxa, quem que aplaude um filme? Aliás, uma vez, gente, acho que vale destacar aqui, quando eu fui ver aquele filme Dois Filhos de Francisco, por exemplo, as pessoas aplaudiram, parecia um show de música, sabe? As pessoas aplaudiram de pé, mas sei lá, era um filme bem diferente, filme brasileiro e tal. Agora, quem que vai aplaudir um filme com a história da bomba atômica? Mas isso aconteceu, pelo menos na sessão que eu fui. Então veja esse contraponto. Enquanto uma parte da galera não gostou e foi embora, a outra parte ficou até o final. Então assim, vale a pena ver as três horas? Vale se você quer conhecer mais dessa história e desse olhar íntimo do Oppenheimer. Agora, se você tem uma vibe diferente, um outro estilo de filme, talvez uma coisa mais cor-de-rosa, já que todo mundo fala da Barbie, talvez Oppenheimer não seja pra você. Muito obrigado por ter assistido, não esqueça de deixar o seu comentário, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra você não perder nenhum conteúdo aqui e ouça todas as dicas que a gente dá na programação da Mix a qualquer momento no Drops Mix Cultura Pop. Até a próxima!